Capítulo 32 do livro de Êxodo, segundo livro da bíblia, versículo 1 diz, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se o povo a Araão e disseram-lhe, levanta-te e faz nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Curve sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Deus, aqui eu estou somente, Pai, como servo. E a tua igreja está ali, ó Pai, pronta para ouvir a tua palavra. Eu quero te pedir nessa noite, assim como já foi pedido o Senhor, que o teu Espírito Santo somente usa a minha vida para falar com teus filhos, somente aquilo que eles precisam ouvir e entender, ó Pai, que as tuas promessas já foram garantidas, tuas promessas já foram conquistadas, tudo já pertence a nós, porque nós somos herdeiros e com herdeiros de tudo aquilo que o teu filho conquistou na cruz para nós. O que cabe a nós, Senhor, é ter fé e acreditar que o dia vai chegar, ó Pai, e nós vamos gozar o melhor do Senhor em nossas vidas. Amém e amém. Amém, irmãos? O pastor Osmir pode estar olhando e dizendo, o pastor Ricardo está meio desanimado, o pastor Ricardo está meio devagar. Não, irmãos, é que essa semana eu fui cometido uma enfermidade, passei a semana toda não muito bem, ainda estou um pouco fraco, um pouco debilitado, mas eu não podia deixar de cumprir com o meu compromisso, não com o pastor, com Deus. Com o pastor, ele me entenderia, mas Deus poderia me cobrar. Mas eu falei, não, eu vou para a honra e glória do Senhor Jesus. E entrando aqui na palavra do Senhor, na mensagem com a qual o Senhor colocou no meu coração, eu sei que algumas pessoas já precisaram pensar e analisar e falar o que tem a ver 12 dias de bênção, 12 dias de oração, de conquista para 12 meses do ano na minha vida. Esse versículo, esse capítulo qual foi lido nessa noite. Irmãos, todos conhecem a palavra do Senhor, eu creio que a maioria aqui já conhece a história de um povo que era escravo, de um povo que vivia de cebola, um povo que vivia de alho porório, um povo que apanhava todo dia para poder ir para suas casas, eles tinham que levar uma surra porque eles eram escravos. Todo mundo sabe que um dia foi levantado um homem de Deus para tirar esse povo da escravidão, tirar esse povo lá do Egito e trazer esse povo para uma terra onde mana leite e mel. E esta era a promessa a qual esse homem chegou até lá, que Moisés chegou a esse povo dizendo, eu vou tirar todos vocês daqui. E ali Moisés ouvindo a palavra de Deus ligado pelo Espírito Santo, ele tirou o povo de Deus da escravidão e começou a caminhar com o povo e o povo começou a ter experiência com Deus e todos nós reconhecemos as experiências que o povo teve andando com Moisés, Josué e Caleb. E Arão, seu irmão. Todos, aqui eu creio que o pastor Osmir já passou tantas mensagens, tantos pastores já subiu aqui e deve ter falado sobre um povo que saiu de uma cidade da escravidão, do sofrimento, da dor, da tristeza, da angústia. Esse povo saiu com uma esperança. E eu creio irmãos, eu já começo aqui a falar aquilo que já cabe a mim, cabe a você, eu creio quando Deus, quando o Espírito Santo, quando Jesus tocou em você através da vida de um profeta, através de vida de um missionário, de um evangelista, de um pastor, de um presbítero e resgatou você daquele mundo, você já veio aqui para dentro com uma esperança. Você já saiu de fora, do mundo entrou aqui com uma esperança. Eu vou servir esse Deus porque Ele vai mudar a minha vida. Quem entrou com essa esperança aqui, diga amém. Amém. Esse povo também saiu com uma esperança. Acabou a escravidão. Nós vamos agora desfrutar dos bens do Senhor porque há uma promessa sobre a nossa vida. Esse povo começou também a ser perseguido, passar o Mar Vermelho, passar o Rio Jordão e sendo perseguido. E meio a essa perseguição começou a vir também o desânimo. Vim também a falta de esperança, pastor. Vim também a murmuração. Esse dia eu estava ouvindo uma mensagem, eu ouvi um pastor dizendo que o problema hoje não é Deus tirar o povo do Egito. O problema hoje é tirar o Egito do povo. Quando eu ouvi essa palavra, eu estou dizendo, essa palavra não é minha, eu ouvi essa palavra e isso entrou no meu coração, gravou em minha mente, no meu coração e ficou ali dentro de mim. Como que é? Deus não está mais preocupado em tirar ninguém do Egito. Ele está preocupado em tirar o Egito da gente. Porque ainda nós temos um Egito dentro de nós. o Egito se chama falta de fé, falta de esperança. O Egito significa para nós, se nós formos ficar pensando no Egito, voltar para trás, retroceder. Como diz a palavra, voltar ao vômito, voltar ao que era errado, ao que não era bom. Pastor, aonde o Senhor está indo? Calma que eu chego lá e o Espírito Santo vai falar com você e você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus, o Cristo, o qual morreu na cruz para te salvar, para te libertar, para te socorrer, para te arrancar de uma vida perversa e te dar coisas novas. Porque a promessa dele é tirar nós desse mundo naquela época, era tirar o povo do Egito e levar para um lugar que manda leite e mel. Agora não, eu prometo, eu fiz algo, eu dediquei meu filho, eu doei meu filho com morte por você, para te levar para uma cidade, não onde só manda leite e mel, mas tem ruas de ouros. Onde não tem morte, não tem choro, não tem dor, não tem tristeza, não tem angústia, não tem conta para pagar. Oh Jesus, aleluia! Quando eu olho na última gaveta do meu armário, só Jesus na causa, eu falo, no céu não vai ter nem gaveta. Quanto mais conta para pagar. E aqui nós estamos, nós deparamos com uma história onde Moisés, pela segunda vez, Deus fala para ele, sobe aqui Moisés, que eu quero falar contigo. Irmãos, a coisa mais gostosa que tem é quando Deus fala, sobe aqui, que eu quero falar contigo. Ou então ele fala, desce que eu quero falar contigo. Enquanto ele está se amando para subir, está bom. Está gostoso o negócio. A coisa está interessante, ele está se amando para me subir, para conversar com ele. O Duro, quando ele fala, desce. Desce, se humilha. Entenda quem você é, entenda quem eu sou, desce. Que eu quero falar com você lá embaixo, na casa do oreiro. É lá que eu quero refazer você. É lá que eu quero que você comece a entender quem é Deus na sua vida. E o que foi o Egito para você. É lá que eu quero mostrar para você que as minhas promessas eu não esqueci. Tem gente que quando fala de deserto tem pavor, deserto, meu Deus, deserto, eu não quero ir para o deserto, irmão, deserto é a escola do crente. É no deserto que você para e medita. Por que que está acontecendo isso na minha vida? Por que que estão ocorrendo essas coisas na minha vida? Eu não estou entendendo. Deus fala, desce que eu vou te explicar por que que está acontecendo. Eu preciso trabalhar com você, eu preciso treinar você. E não é treinar a carne, irmão, é treinar a alma, o espírito, a mente, o coração. Você precisa pensar coisas boas. Porque é assim, irmãos, eu tenho ouvido algumas coisas, lido algumas coisas, estudado algumas coisas. Para entender a vontade de Deus, mas eu consigo entender a vontade de Deus, mas eu consigo entender o homem. O homem é complicado de entender, pastor. Porque é assim, o homem se Deus abre porta, Deus é? E quando ele fecha a porta? É assim que você pensa quando ele fecha a porta? Ou quando ele abre a porta você fala, como Deus é bom, mas quando a porta fecha você fala, como Deus é mau. Nós estamos pedindo bênção, irmão, para 12 meses. Diga, 12 meses. Eu estou aqui representando o oitavo. Eu não estou aqui para abençoar a sua vida, hoje, sim, você vai sair daqui abençoado. Mas eu estou aqui para profetizar na sua vida um mês 8 desse ano. E aonde eu quero entrar na palavra é que esse povo também tinha uma promessa. Vocês vão chegar na terra, a terra está lá, está preparada, manda leite e mel. Tem cacho de uva desse tamanho. A promessa já foi declarada, decretada, é sua, a terra é sua. Eu já quero aqui, em nome de Jesus, os olhos bem abertos, profetizar na tua vida. A bênção que você precisa no mês 8, agosto de 2018, já está escrita por Deus. Não é eu que vou hoje falar, não, você vai receber uma bênção. Não, já está escrita. Desde quando você foi gerado no ventre, que você nasceu, Deus já tinha datado do mês 8 em 2018 para te abençoar. Mas nós vamos entrar nessa palavra que mexe muito com muita gente, é a palavra, porque é assim irmãos. Quando Deus, você ora e Deus responde, glória a Deus respondeu. Quando Deus, quando você ora e Deus não responde, amém, não respondeu. Mas de quando você ora e Deus fala assim, espera. Quando Ele responde, respondeu. Quando não responde, Deus também não respondeu, pastor. Mas quando Ele fala, espera. Aí começa aquele tique do Chaves, né. Tem que esperar. Eu já não aguento mais esse papo, espera. Hoje. Mas se eu estou aqui pregando uma profecia, uma palavra de bênção, porém é gosto. Como que você quer receber hoje? Espera. Você vai ter que esperar até agosto. Amém? Fui incumbido para te abençoar. Deu uma palavra de bênção para? Então isso. O que aconteceu aqui, nós acabamos de ler irmão? O homem de Deus é chamado para uma conversa. Vem aqui que eu vou dar umas leis para você. Para você ensinar o povo, para o povo saber como que eles vão chegar na terra. E o povo daquela terra respeita eles, porque eles vão ter que ser diferentes. Mas aí sobe. Nós acabamos de ler. E fica aquele tic tac do relógio da nossa cabeça, né pastor? Tic tac, 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 tic tac. Mas até agosto, pastor. Vou ficar aqui até agosto, se não deram glória. Irmão, o relógio de Deus não é igual ao seu O relógio de Deus é diferente Mas acho que faz o mesmo barulho Na nossa mente Na nossa ansiedade O barulhinho Jesus Cadê esse homem que não desce? Cadê o homem que foi Que ia salvar nós do Egito? Cadê o homem que tinha palavra pra nós, irmãos Depois de ver tudo o que eles viram, irmãos Manar descer do céu Mar abrir Um exército ser afogado no meio da água Ó Arão, chega aí Vamos bater um papo Para esse relógio, pelo amor de Deus Arão, para esse relógio Quebra esse relógio Que eu não aguento mais Tic-tac Tic-tac Você vai dormir com esse tic-tac hoje, né? A hora que você for orar hoje Você vai joelhar na beira da cama assim Vai ficar Tic-tac Tic-tac Quer que eu mude o tic-tac? Eu vou mudar então Espera mais um pouquinho Espera mais um pouquinho Espera mais um pouquinho Espera mais um pouquinho Está melhor do que o tic-tac? A hora que você for orar hoje Olha lá Isso aí lá que aconteceu com esse cara lá em cima Vai ver, morreu Prepara um Deus Que nos caminha conosco Até a terra prometida Irmãos, a palavra de hoje Para mim e para a sua vida é Espera Eu posso dar piruleta aqui em cima Posso falar línguas estranhas Posso virar uma tocha de fogo Se me chamar de vermelhão vai ter Uma tocha de fogo Profetizar um monte de coisa Para a sua vida Em agosto Vai acontecer, pastor? Vai Se o meu Deus prometeu, vai Porque ele não é homem Nem filho do homem Para que minta E nem se Arrependa do que prometeu Eu e você Podemos não cumprir Com a nossa promessa a Deus Mas ele vai cumprir Com a dele e com a nossa Para conosco Mas a pergunta Que vai ficar para mim Para você até agosto Em agosto Você vai estar com a mesma fé Que você está hoje? Em agosto Você vai estar ainda Na presença de Deus Acreditando que você Vai receber o que você Escreveu aqui? Hã? Porque muitas vezes Irmão, eu tenho entendido Isso na minha vida Porque eu tenho Indargado Deus E cobrado dele Falando, Deus Senhor me fez uma promessa Há nove anos atrás Quando eu comecei O ministério Dez anos quase Quando eu comecei O ministério Senhor me fez uma promessa E cadê a promessa? A promessa está aqui Quem mudou foi você A promessa continua De pé, Ricardo Mas eu não estou Encontrando em você A mesma fé Que você tinha Quando eu te prometi Você já está desacreditando O povo desacreditou Que Moisés ia descer Ia continuar a caminhada Irmão Você me perdoe Não é eu Mas é o Espírito Santo Falando com você Mas quantos de nós Estamos dentro da igreja Quando eu digo nós Eu estou no meio Que dá momento Na nossa vida Pastor Que nós já falamos Será que Jesus volta? Amém? Será que as promessas Vão se cumprir? Eu marquei lá Eu quero em agosto Eu quero em agosto Um carro zero quilômetro Amém Quem pediu um carro Levanta a mão Levanta a mão Ele pediu um carro Pastor Vai em agosto Eu quero um carro E Deus vai me ouvir Vai ouvir Você já tirou carta Já preparou a garagem Está tudo em ordem Para você receber a bênção Uma coisa é eu pedir para Deus E uma coisa é eu não saber Pedir Porque a palavra de Deus diz Pedis e não re Porque pediu Ah pastor Eu vou pedir uma coisa aqui Para agosto Pastor Eu tenho certeza Que Deus vai fazer Posso fazer a igreja rir? Mata minha sogra Você acha que Deus vai fazer isso? Tem gente rindo Enrustida Para não dar aquela risada Esculachada Irmão se você pediu Pega o papelzinho Tira esse pedido Porque ela não vai morrer Em agosto não Pode morrer em setembro Porque se ela morrer em agosto Irmão você está pego Porque eu acabei de te entregar Eu acabei de te entregar Para tua esposa Ou para tua esposa Então agora você tem que orar Para tua sogra Não morrer em agosto Faz Jesus Dá mais dez anos de vida Para essa avóia Para essa veinha Pelo amor de Deus Deus dá saúde Para essa veinha agora Se o senhor quer tirá-la daqui Tira só o ano que vem 2019 Porque senão Eu estou enrolado senhor Todo mundo vai querer ver Meu papelzinho Para ver o que eu escrevi Mas vamos voltar para cá irmãos Eu vou perguntar de novo Quem tem fé Que vai receber Tudo o que está pedindo Cada mês O que você está escrevendo aqui Lute Ore Jejui Busque Ajunte com o seu pastor Ajunte com o teu ministério Não abandone Deus Não duvida Não murmure Até a data que você pediu Para que quando chegar o dia De se cumprir a promessa Deus olha para você E fala Você permaneceu fiel Na mesma fé que você pediu Em janeiro no dia 26 Porque irmãos nós pedimos A fidelidade de Deus É tão lindo o que está escrito aqui Deus é Fiel Não no 3 Deus é Fiel E nós somos É linda essa mensagem Deus é fiel E olha que ele não é corintiano Mas é fiel Não sei se ele é palmeirense ou santista Não sei Mas ele é fiel Nós ponhamos no carro No vidro da porta lá Bonito Estão na porta de casa Deus é fiel Mas eu sou Fiel a Deus Deus seja fiel comigo Até o mês de agosto Filho Eu serei fiel Até a volta Até a transformação do século Eu serei fiel contigo Mas nessa noite Eu quero fazer um pacto com você Seja você também Fiel comigo Não me abandone Não murmure contra mim Não desista No primeiro tropeço Porque irmãos Você me desculpe Pastor As mim me conhece Já há anos Mas eu já estou cansado De ver um crente Que está num fogo Aqui daqui meia hora Ele está O que foi irmão? Não deu certo O que? Uma coisa que eu pedi Uma coisa que você pediu Não deu certo E as milhares e milhares De promessas Que estão aqui para você Você desistiu de tudo Eu aprendi que tem mais de 32 mil promessas De Deus da minha vida Para se cumprir Por causa de uma Eu me entristeci Não vou mais na igreja Vou falar outra coisa Que eu aprendi essa semana Ah, eu estou aborrecido Com a igreja Família Cristã, né? Eu estou aborrecido Com a igreja Família Cristã Eu vou embora Por que você se aborrece No seu serviço Você não pede a conta? Não é pastor? Por que você se aborrece Com o seu time E você não troca de cima? Eu aprendi isso esses dias Agora Eu vou reciclar A igreja Eu troco de igreja Ponta dedinho para o alto Assim Só quem está me vendo Aponta o dedinho para o alto Agora quem está me ouvindo também Porque tem gente que está me vendo Mas não está me ouvindo Vou levantar O dedinho para o alto E o problema Não vem de lá Vem daqui O povo estava com a promessa Na mão É sua terra A Bíblia diz que eles morreram E nasceram no deserto Por que? Porque não creram Murmuraram Irmãos O pedido está aqui Eu creio que você já escreveu O seu pedido Eu tenho certeza disso Mas Não pode ter murmuração Nesse intervalo agora Nesse caminho de janeiro Agosto Não tem murmuração Irmãos Quantos meses é daqui Agosto Irmãos? Me ajuda aí Quantos meses? Daqui de hoje Agosto Quantos meses dá? Sete meses? Pelo amor de Deus Irmão Não vai rodar sete anos Até chegar na promessa? Não rode Sete anos mais São sete meses Você está escrevendo hoje Eu quero isso para agosto Quem já escreveu? Então não faça isso E virar sete anos de novo Com a sua murmuração Ah Fevereiro eu já não recebi O que eu pedi Mas Também não recebi O que eu pedi Cadê Deus? Cadê aquele Quem foi o pastor Que pregou esse dia? Tenho até dó dele Cadê aquele pastor Que falou que Não pode chorar? Hã? E se Deus está testando Tua fé Para chegar em dezembro E falar Agora eu vou derramar tudo Eu vou derramar janeiro Eu vou derramar fevereiro Eu vou derramar março Abril Você atravessou o ano Você atravessou o ano Com fé Com coragem Não murmurou Então eu deixei Passar alguns meses Do teu pedido Mas agora Toma É teu Por direito Você conquistou Você tampou a boca De Satanás Satanás estava ali Murmura 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 Eu vou adorar Eu vou adorar Reclama Reclama Não vou reclamar Eu vou adorar Sai da igreja Eu não vou sair Eu vou continuar Mas você não recebeu Não interessa Eu vou continuar Deus olhou e falou Toma Satanás A bênção é deles O povo pediu outro Deus Irmão Porque esse homem Que estava nos dirigindo Acho que já morreu Lá em cima Arruma outro Deus Construiu-se um Deus Um bezerro de ouro Acho engraçado Para construir outro Deus O povo tem dinheiro Tem joia para dar Você perde uma oferta Ninguém dá oferta Mas você fala Vamos construir um Deus Grandão para me pôr aqui É capaz de um monte de gente Oferta Não estou dizendo de vocês Estou dizendo de quem não tem fé De quem acha Que ele não vai voltar Mas ele vai voltar Ele vai descer Ele vai descer E ele vai olhar para você E fala assim Você lembra Que você leu Na minha palavra Ao que vencer Eu datiei a coroa Davi Do direito De assentar-se À direita De meu pai E comer da árvore Da vida Ele vai voltar Ele vai descer Mas ele quer encontrar Em nós fé Eles vão lá E faz outro Deus Faz um bezerro E todo mundo Começa Até vergonha De ler isso aqui Tem hora E começa a dançar E diz aqui O estudo Que todos nu Perderam a vergonha E esqueceram que ele ia descer E quando Moisés desce Moisés olha aquilo Ele fica indigo Nada O que estão fazendo Arão O que você fez Arão Arão Não se conhece A verdade Rapaz É que Arão Tinha um problema Ele foi criado No meio do povo egípcio Então ele se corrompeu O tu que é teu irmão Falando assim Não se corrompa Continue acreditando Só em um Deus Aquele que te chamou E o que te fez A promessa Ele vai cumprir Ele vai cumprir Mas não troque O teu caminho Não mude A tua direção Não mude O teu foco Você fez o pedido Amém Eu quero que todos Fez o pedido Qual é o seu foco agora? Meu objetivo Se eu pedir É o que é algo O meu foco É o meu O que eu vou fazer Por esse pedido Bom Meu pedido Está aqui Está por onde Pastor Por aqui Meu pedido Está aqui Beleza Aqui Quem tem costume De orar aqui? Só quem está me vendo Levanta a mão Quem está me ouvindo Levanta a mão Isso Quem tem costume De orar? Então você tem De janeiro a agosto Sete meses É isso? Oh Senhor Tem um de janeiro Eu sei que o senhor Vai atender Tem um de fevereiro Mas o de agosto Jesus O senhor lembra senhor? O que eu pedi em agosto? Porque eu já não lembro mais senhor Mas eu sei que o senhor lembra O que foi que eu anotei mesmo em agosto? Você pode até esquecer Do seu pedido Eu estava conversando com o pastor Osmir na porta A hora que eu entrei Nós esquecemos Mas ele não esqueceu Ele guardou as sete chave Ele está aqui só agora Senhor Só Deixa eu ouvir Se ele vai continuar dando glória Tem um louvor Um louvor que é cantado muito agora Nas igrejas Que diz assim Está doendo Mas está aprendendo Não é assim o louvor? É irmãos? Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar em agosto Na sua vida Deixa essa fé crescer dentro de você Deixa a tua oração mudar Deixa que o Espírito Santo de Deus Trabalhe na sua vida E você fala Quando chegar em agosto Que agosto? Meu Deus é fiel Ele pode me realizar hoje Depende da minha fé Ele pode realizar em janeiro Ele pode realizar em fevereiro Irmãos A campanha Para o ano todo Mas se você crer Deus vai abrir a porta Através da sua fidelidade Hoje na sua vida E dizer Filho Não espere mais A tua bênção Acabou de chegar Porque eu não fico pensando aqui comigo Se tem alguém aqui doente Com câncer Você vai querer essa cura para agosto? Deus falou agora comigo aqui, pastor Não sei porquê Se você está com alguma enfermidade Você vai por aqui Senhor, me cure em agosto Nada contra, irmão Eu creio que Deus vai curar Um ano inteiro Mas tem coisa que Ele pode fazer Hoje na sua vida Ou já fez O dia que o primeiro varão O varô subiu aqui E pregou Para o primeiro ano O mês do ano Na sua vida Mas a tua fé Não foi suficiente Para ver o que já aconteceu Na sua vida Você já colocou a mão lá Para ver se está lá ainda? Você já fez aquele teste Do pulinho Para ver se dói Aquela coluna ainda? Porque de repente Você pediu E Deus já fez E você ainda está Não, mas eu vou ser curado Só tal dia E está achando Que está com dor ainda E Deus está falando Eu já fiz Porque a tua fé Mexeu comigo A palavra que eu quero deixar Para você nessa noite Não faça como esse povo Não desista De esperar Pediu Pediu Acreditou naquilo Acreditei Acreditei Continua acreditando Não nos pastores Que pregaram Mas em quem me prometeu Porque ele é Porque ele é Porque ele é Fiel E joia Ele promete E cumpre Se eu te prometer Alguma coisa aqui hoje Eu posso não te cumprir Logo amanhã Mas quem mandou eu vir aqui Está mandando dizer para você Assim Acredite Espere Não desanime Não murmure Não recrame Não dê ouvido Para quem não me conhece Quem não tem intimidade comigo Porque na hora certa Eu estarei abrindo a porta Para a sua vida Porque ele é fiel Ele é poderoso Para fazer infinitamente Mais daquilo que pedimos Ou bem Samos Oh Deus Eu quero que só abri minha madre E me dê um filho Ele vai te dar cinco Oh logo passou Eu pedi um só Mas Deus Ele faz infinitamente mais Então acredite nesse Deus Irmãos O que está faltando em nós Incluindo a minha vida É acreditar que as promessas deles Vai se cumprir Escreva Embaixo onde você acabou de escrever Para pôr o nome do pastor Mas escreve junto também assim Com certeza vou receber Porque quem me prometeu é fiel Não foi o pastor Ricardo Que prometeu Não foi o pastor fulano Beltrano Que passou aqui Que prometeu Nós só viemos aqui Para confirmar E dizer para você Não desanime Não procure outro Deus Não procure outro médico Não procure outro professor Não procure outro pastor Continue acreditando Aonde você pediu Continue acreditando A sua promessa Sabe qual é o nosso problema Irmão Tem hora que eu fico Que nem criança Imaginando o céu Deus me dá uma bicicleta Deus chega Fala para o anjo Viu Fulano lá Pediu uma bicicleta Como você chama guri Não ouvi Gabriel Adriel 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 vai lá Pede uma É isso que você quer É isso que você quer Fala aí para mim O que você gostaria de ganhar Fala Não quer falar Não quer nada Eita Deus Se todo mundo fosse assim Eu quero E muito Quem quer alguma coisa aí Fala para mim pastor O que o senhor quer Quer quanta 500 almas Para quando Nome de Jesus Quem crê Quem vai vir para ver Eles já vão estar aqui Hã Menos Amém O pastor quer 500 almas Tá bom A oração dele chegou 500 almas O senhor O que é 500 É 500 O anjo veio E colheu Levou 500 Ó Pastor dos mil Lá 500 almas Em Bauru Lá em frente do ginásio Viu Dessa vez Não pedi para você Me encontrar A vida de GPS Não Metida esse homem Convida ele Para ir para achar Uma vez O cara que eu te encontro Não tem GPS Dei o troco Viu Viu Mas que essa mulher Me torrou Daqui de lá Que me torrou Você já está No seu destino Obrigado Você riu Mas você sabe Que Deus tem um GPS Olhando para você Onde você está Ele está te monitorando Deus colocou um GPS Em você Eu não posso ir falando Você está E nem ele Mas Deus está te vendo Viu Vem aqui Depois falando que você é santo E Deus vai falar Que você é mentiroso Rapaz Eu vi onde você foi ontem O problema Irmão Não é o olho do pastor O problema Hoje é o olho De Deus Ele está em todo Lugar Amém Viu Viu pastor O pastor O pastor Onde está 500 almas Para amanhã Beleza Gabriel Ouviu o pedido Do meu servo Isso é imaginação Minha Viu Viu Ouvi Então por gentileza Leve a benção Aí chega Aí chega 500 almas Aqui amanhã Cadê o pastor Luzmi Não vem Porque ele não acreditou No que ele pediu Amanhã tem culto Pastor Amanhã tem culto Amanhã Só dos jovens Então amanhã Ele pega e fala assim Não vou Sempre os mesmos jovens Não vou não Está afim Está chovendo Está chovendo muito Aí alguém liga para ele Pastor Bom Bom O que você não veio Estou bom não Estou meio desanimado Então pastor O que você não pediu antes E aí está Então pastor Não cabe na igreja Onde ele põe Porque nós está aqui Está todo mundo na porta Aqui pastor Na galeria não cabe Mais ninguém Ei pastor Hã Olha para o teu irmão Falei assim Muitas vezes Olha para o teu irmão Falei muitas vezes Eu peço Agora E Deus responde Agora E eu fui no banheiro Beber água Deus manda Agora Diga Deus mandou Agora a resposta E eu fui atender O celular lá fora Diga Deus mandou Minha bênção Agora E eu olhei para o lado Para perguntar para o irmão Que hora que acabou o culto Você está entendendo Irmão A tua bênção Está passando Agora Está sendo Selada agora Pau Com endereço e tudo Agosto Agosto Você vai estar aqui Quem vai estar aqui em agosto Pastor Como você rega uma mão Se o senhor não é aqui Mora Mas quem me impede De estar aqui em agosto Pergunta Quem pode impedir O pastor Ricardo De estar aqui em agosto Só eu Só eu Sabe quem impede De eu receber A minha bênção Em janeiro Fevereiro Março Abril Março Junho Agosto Sabe quem impede Eu Por que pastor Porque nenhum diabo Consegue impedir tua bênção Agindo Deus Quem O diabo Para impedir Sua bênção Você tem que ir E falar assim Você me permite Estou mentindo Irmão Hã Ah mas Eu tenho tudo o que tem Tem gado Tem círculo Tem fazenda Deixa eu tirar tudo o que tem Vamos tirar tudo Dele Tira tudo Só não mexe na vida Viu A vida Você não vai mexer Porque a vida dele é minha Eu conquistei Nenhum diabo Rouba a tua bênção Se Deus não permitir Então não vem Que falar pra mim Assim Eu não vim mais na igreja Porque eu não recebi Minha bênção em fevereiro Você veio O mês de fevereiro Na igreja Eu vim pastor Quantos cultos no mês Quatro Cinco Quantos cultos tem no mês Dez cultos Eu vim um É Então Você veio no primeiro A tua bênção Eu entreguei no segundo Você não estava Onde você está Irmão Eu vou acabar Tá pastor Você me perdoa Quem trabalha aqui Registrado Pica cartão Não é cartão mais Agora é dedão Eu estou na moda antiga É que eu não pico cartão Trabalho por conta Mas quem passa Lá o dedinho Para entrar no serviço Que horas você entra Alguém me dá um horário Que entra aí Por gentileza Sete horas Você entra Sete horas Se você chegar Sete e meia O que acontece Já está com regalia Está que nem ovelha gorda Na igreja Já tem regalia Com quem acontece Alguma coisa Se chegar atrasado Hã? Tem alguém aí Que acontece alguma coisa Se chegar atrasado No serviço? Amém Irmão Se você não for trabalhar Tem 20 dias Que a gente trabalha 24, 26 Sei lá Quantos dias a gente trabalha Por mês Mas se você trabalhar Só 3 dias Quantos dias você recebe? Você recebe 3 dias? Você vai ficar devendo Para a empresa, rapaz Vai ficar devendo Para a empresa Os 3 dias que você trabalhou Você não vai conseguir receber nada Você vai ficar devendo Para a empresa Sabe por quê, irmão? Você tem mais valor Quando você não trabalha Do que quando você trabalha Você percebeu isso? Você trabalha 30 dias Você ganha tanto Você faltou 2 dias Você desconta logo 300 contas do seu pagamento Então você tem mais valor Quando você não trabalha Mas se você não for trabalhar Você está pego Amém? Então eu preciso trabalhar Todos os dias do mês Para poder receber o mês E... Beber uma aguinha aqui, mano Que engasgou Por que que na igreja Eu vou só um escudo E quero receber a bênção completa? Gente, o que aconteceu? Vocês estão tudo aí Ainda dá amém Amém Eu não permito Que ninguém vai para o céu Antes de mim Eu quero ir junto Mas o que aconteceu Com o silêncio na igreja Pastor Até os carros Parou de fazer barulho Na porta da igreja Não, porque o meu pagamento Só vem inteiro Quando eu vou trabalhar o mês E por que que eu quero a bênção inteira Se eu não vou o mês inteiro na igreja? Responde essa para mim, irmão Por que que você vai falar isso? Eu não sei Ele vai responder para mim, irmão Eu não falo tudo culto Eu estou todos cultos Faz chuva, faz sol Está doente Está com febre Está com dor Está com dor Estou lá Sexta-feira eu estava daquele jeito Mas fui Sentei lá e fiquei quietinho Deixei o povo fazer Faz aí Eu estou só aqui vendo Sabe por que? Porque se a empresa que eu vou Não aceita Muitas vezes não aceita Qualquer atestado Por que que para Deus Eu vou dar qualquer desculpa? Mas se Deus não me der a minha bênção Que eu escrevi aqui Vai servir comigo Tá bom Deus vai te dar a bênção Mas junto com isso aqui O ano que vem O pastor Osmir vai dar um cartão de ponto Para você Quem quer um cartão de ponto, irmão? Para vir à igreja Pastor, nós já somos escravos do mundo Vai escravizar Nós negros também Ah, aqui você se sente escravo Porque lá os homens Que não te dão nada Além daquilo que você trabalha Para ganhar Eles te dão um cartão de ponto Está garantido Por que não um cartão de ponto Para nós vir à igreja? E chegar no final de mês Nós vamos lá no monte Pega o cartão de ponto Do fulano e fala Senhor Responde a bênção Conforme os dias de culto Deixa eu dar uma olhadinha Esse cartão aí, pastor Rapaz Não perdeu um dia Não posso descontar nada Entrega tudo, né? É direito deles Glória Nossa, irmão Que silêncio Eu estou com medo Aqui em cima agora Só me leva Até o meu carro depois Tem alguns irmãos Fortes aí? Você me ajuda Ir para o carro depois? Me acompanha? Desculpa aí, irmãos Mas o pastor Osmínio conhece Quando ele me chamou Ele já sabia Que eu ia chegar aqui Ele sabia O que eu ia falar Sabia ou não sabia? Doze meses de bênção E um dia de culto Mas a Bíblia diz assim Feliz é aquele Que quando eu voltar Estiver dentro da minha Casa Glória Eu profetizo Não só para agosto Eu profetizo o ano inteiro A resposta de Deus Na sua vida Glória Mas pelo amor De Deus Irmão Não faça Como esse povo Aqui Não perca A esperança Você coloca de pé Do seu lugar Deixa a pedra Que você ia tacar Em meio Na cadeira No banco Levanta sem ela Fica triste Comigo Não Eu só falei O que Deus mandou Porque ele te ama E ele quer cumprir Os doze meses Na sua vida Mas Ele não pode Ficar Te agradando A vida toda Chega uma hora Que ele precisa Falar para você A verdade E sabe por que Que o pai Corrige você? Vem presbítero Porque ele te ama E ele te ama E ele te ama